Bem, eu quero primeiro de tudo saudar todos os participantes desse encontro das TVs universitárias que está acontecendo aí no Ceará agora. Dizer para vocês que eu gostaria muito de estar presente ou que pelo menos a Secretaria do Audiovisual estivesse presente, porque a gente tem uma missão para fazer aí nesse momento, só que as coisas se atropelam e a gente está tendo que dar conta aqui de várias instabilidades ainda e estamos correndo para dar conta a elas. Eu queria dar um abraço ao Fernando Moreira, ao presidente da BTU e dizer para vocês que a gente precisa entender muito claramente os papéis hoje dos canais de comunicação no Brasil, principalmente dos canais públicos. O Ministério da Cultura tem hoje dois grandes desafios pela frente que são relacionados principalmente à questão da escala, a escala das políticas do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem muito bons projetos, mas que atende a 20 mil, 10 mil, 30 mil pessoas. Quando atinge a 30 mil pessoas é um sucesso absoluto. Só que a gente tem uma demanda hoje de uma sociedade imensa, com a diversidade imensa. Tem uma referência do Ministério da Cultura, mas que as políticas do Ministério precisam alcançar. Então a gente colocou dentro das pautas da Secretaria do Audiovisual muito fortemente a questão da comunicação pública. E nós estamos trabalhando com as questões da tecnologia, do acesso, da acessibilidade das pessoas, aos conteúdos da Cinemateca Brasileira, por exemplo. Vamos lá, a gente tem mais de 25 mil títulos. A Cinemateca é um conteúdo fortíssimo, uma instituição que já foi a joia da coroa, que é a joia da coroa do audiovisual no Brasil. Ali está a memória do cinema brasileiro, principalmente ali. Temos outros recantos que precisam estar interligados, estamos trabalhando para que eles estejam interligados. Mas o que eu quero falar para vocês, principalmente, é a questão do canal da cultura. O canal da cultura é um dos canais que participam dessa recomposição do campo público de comunicação no Brasil. A gente sabe que o campo público da comunicação tem um atraso de mais de 25 anos, desde a Constituição de 88, onde era uma parte privada, uma parte do Estado, uma parte da sociedade. Como não foi regulamentado durante anos, só o mercado, só a parte comercial privada andou. Porque quando algo não é comercializado, desculpe, quando algo não é regulamentado, o mercado e o privado fazem o que querem e o público não fazem nada. Então, o que aconteceu foi que o mercado de audiovisual e de comunicação no Brasil se desenvolveu fortemente. Nós temos principais redes de TV, que atuam no mundo, a Globo é uma TV referência no mundo todo, a Recota é em mais de 120 países. O Estado brasileiro não conseguiu fazer uma comunicação decente, não conseguiu se expressar com a linguagem pública de Estado. Então, o Estado brasileiro se comunica na linguagem privada e comercial dos 30 segundos. E a sociedade nem percebeu que comunicação era um direito seu. Parece que comunicação é algo de poderosos, e que comunicação é algo que é dado de presente, que é uma bondade, porque você compra uma televisão, você tem mil programas. A sociedade não entende que aquilo é um jogo de uma licença pública, operado por alguns entes privados e que tem interesses comerciais muito claros. Quando a linguagem de um país só é comercial, porque não tem nada contra a linguagem comercial. É importante o setor comercial, vai ao mercado, traz recursos, faz grandes projetos, teledramaturgia, Copa do Mundo, Olimpíada, transmite ao vivo, massa. Mas a lógica de um país não pode estar centrada apenas numa lógica de comunicação privada. Ela é superficial, ela vive apenas do que é sucesso e do que é fracasso. E a vida da gente não está nem no sucesso, nem no fracasso. A vida da gente tem sucessos, tem fracassos, mas temos uma vida inteira nesse intervalo que não está na comunicação do Brasil. Então, o papel, o papel importantíssimo a ser desempenhado pelas TVs públicas ou de vocação pública, eles são importantíssimos para a constituição de um campo público de comunicação no Brasil, onde a gente possa dar conta dessa diversidade, dessa complexidade que é o povo brasileiro. Então, quando eu estou falando aqui para canais universitários, eu quero dizer para vocês que nós estamos hoje no Brasil, nessa recomposição do campo público, montando o canal da educação, o canal da saúde, o canal da cultura e o canal da cidadania. Cada um tem características muito claras. A saúde e a educação estão tranquilos porque acham que o papel deles é só botar a TV escola e a TV Fiocruz no ar. Não é. Vão perceber isso durante o processo. O canal da cidadania é um canal onde cada cidade do Brasil pode ter até quatro canais de televisão, quatro programações diferenciadas. Isso vai ser um processo mais lento, onde as cidades vão percebendo a sua capacidade, precisa ainda começar a funcionar, de fato, para as pessoas verem o que acontece, acreditarem no processo e investirem para dar certo, ou seja, para que as organizações sociais que têm direito a dois canais por cidade no Brasil possam estar investindo de ter um próprio canal, de ter sua própria voz, sua própria expressão em cada cidade do Brasil e ter um canal da cultura. O canal da cultura que, nesse momento, começa a se desenvolver, a se conceituar, a se pensar, ele tem algumas premissas básicas. Uma delas é a premissa do próprio Ministério da Cultura. É um projeto que pensa se constituir a partir de uma forte participação social, tanto na sua gestão, como na sua construção de programação e na sua relação com os outros entes produtores de conteúdo no Brasil. E aí é onde eu chego ao ponto que eu quero falar diretamente para vocês que operam, que são gestores, que são programadores dos canais universitários, que são produtores de conteúdo dos canais universitários. O canal da cultura, ele só vai existir, só vai se complementar, só vai estar de pé no momento em que ele esteja se relacionando com todos os produtores de conteúdo televisivo no Brasil. E aí, na nossa programação, queremos constituir um canal que seja como um canal de rádio, que esteja o tempo inteiro ao vivo, mas trabalhando a programação cultural de todos os canais públicos ou que estejam a vocação de serem públicos. Eu estou dando esse exemplo para dar um exemplo do canal da cultura, que é um canal privado, mas que produz conteúdo de conceito público. O conceito de interesse do cidadão, de interesse das pessoas, de interesse social. Então, a conversa com vocês é dizer que todas as políticas hoje do Ministério da Cultura estão se trabalhando para virarem programas de televisão. E nós queremos dialogar com vocês nesse sentido. Queremos ter uma rede de televisão que é essa rede que vocês representam. Não só vocês, mas queremos estar dialogando com o canal da cidadania, dialogando com o canal da saúde, dialogando com o canal da educação, dialogando fortemente com as TVs educativas, com a EBC, com os canais legislativos, que têm programação cultural. Queremos dialogar também com todos os produtores culturais que às vezes não têm espaço para colocar os seus produtos e que a gente quer trabalhar, não selecionar esse vai, esse não vai, mas trabalhar a programação. Esse está programado e esse não está programado. Esse está em linha direta, aberta, canal digital aberto, esse outro está sendo trabalhado e exibido na TV web, em outros formatos e outras possibilidades. Vamos entrar no ar no início com o canal da web, na TV web. Depois de quatro meses, a nossa ideia é já estar no canal aberto em algumas cidades do Brasil e até 2018 a ideia é que nós possamos ter quatro programações, ou seja, multiprogramar o nosso canal e que a gente possa estar ampliando esse diálogo. E aí a fala com vocês, canais universitários. Vocês, cada um, constrói sua televisão dentro de um ponto de vista, dentro de uma ótica, dentro de uma estética, dentro de uma maneira que represente a universidade que vocês fazem parte, mas a gente está precisando pegar o olhar crítico da universidade sobre o mundo, sobre a contemporaneidade e traduzir para a televisão. Então, o seu olhar, TV universitária, seja ela qual for, é um olhar que nos interessa para constituir o canal da cultura. Eu vou dizer mais, nós não temos condição de constituir o canal da cultura se não tivermos a colaboração do olhar de vocês. Então, eu queria pautar isso nesse encontro de vocês e, a partir desse encontro, pautar isso no cotidiano de vocês. Quando estiverem produzindo alguma coisa para o canal de vocês, universitário, pensem que vocês também estão produzindo para o canal da cultura. Isso eu estou falando de produções que vêm daqui para frente e produções que já existam, realizadas, que vocês já têm exibido, que às vezes vocês acham que já está velha. Está velha para um público que já assistiu, mas não está velha para um público de TV aberta que vai começar a poder consumir novos conteúdos brasileiros. Então, não dá para ter um canal no Brasil da cultura sem esse olhar universitário que vocês representam. Então, quero desejar a vocês um grande encontro e que a gente possa começar a dialogar mais proximamente com a BTU, com cada TV diretamente, para que a gente possa fazer uma programação que dê conta desse olhar crítico que a gente precisa ter em relação à realidade brasileira. Um abraço a vocês, bom evento, tamo junto! Tchau!